Somos mais de 7 bilhões de pessoas do mundo. Diferentes povos, culturas, lugares não alcançados. Línguas e danças desconhecidas, músicas e dialetos nunca ouvidos. Existe muito a se descobrir, o mundo a se conhecer, a se relacionar. Explore o mundo, estabeleça conexão, faça comunicação. Independente da língua, raça ou cultura, construa amizades e seja a sua melhor. Obrigado. 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 Obrigado.